Música 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 Para fechar com chave de ouro Essa festa linda O Samba Brasil Nada melhor do que Sorriso Maroto Está aqui o Bruno e toda a sua galera Apresenta a galera aí Bruno Vamos lá, da esquerda Da minha esquerda para a direita Vinícius, Sérgio e o Bruno Cris e Fred Bom demais, agora me fala Me fala como é, está de volta A Fortaleza e sempre bombando Está essa festa linda Rapaz, muito gostoso Porque essa festa é diferente dos outros anos Começou cedo Então a galera já pegou o sol quente Já pegou o entardecer Agora já está a noite E a galera continua na mesma vibe Na mesma energia Isso para nós é fabuloso Porque a gente está fechando a festa Então nada melhor do que você sentir Que a galera já pegou todas as energias Durante o dia Os shows, os amigos todos E agora está aqui guardando O seu último gás para explodir com sorriso Tem uma alegria imensa Em dizer que a gente é apaixonado Para essa galera aqui de Fortaleza Todo o Ceará Que nos recebe tão bem Há muitos anos E a gente está vivendo a fase Maravilhosa Que a gente está perto de completar 20 anos Então começa a bater Sabe um filme na nossa cabeça De quantas vezes viemos aqui De quantos somos ao Brasil De quantos somos ao Brasil De quantos somos ao Brasil que fizemos Mas todo mundo novinho Como é que pode? É porque a gente começou bem cedo Depois dormiu no formão Durante os anos E voltamos agora E para você Como é poder estar nessa união Incrível e só fazendo sucesso Cara, trabalhar com quem você gosta Fica fácil, né? Ainda mais com o pessoal Com a galera Que a gente fica mais junto Do que com a própria família, né? Porque graças a Deus A gente tem muito trabalho Por todo o Brasil Então, a gente Na verdade não é nem amizade É uma irmandade Música 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 Bom galera, isso aí, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, você que prestigiou mais um must especial no Samba Brasil. Bom demais, não é não? Já sabe, perdeu o must nas TVs? Acesse tvmust.tv.br. Vai lá, curta minhas redes sociais. Vá no meu Instagram, arroba Valner Raidá. O meu canal no YouTube, tvmust.com Raidá. Você pode baixar o aplicativo TV Diário, grátis, no App Store, no seu final de noite. Tá no must? Tá bonito? Tá legal? Tá bacana? Tá com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. Música 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 Música